Dando continuidade aqui, eu vou falar para o nosso vice-presidente aqui da Câmara de A2, representando o senhor Danufo, que se Deus o algarve para a gente fazer sua alvação hoje. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, nessa manhã, com a presença de tantas pessoas ilustres, representando principalmente a classe mais importante desse país, que chama-se Educação. Eu estou vendo gente aqui na diretora NET, ali no Rio Preto, o professor João Zafato, amigo diretor lá do Ponto Chique, gente de Palmeirinha, a professora Terinha, lá da região de Alta Mira, representando também o pessoal lá do nosso amigo Nelson Santana, ali embaixo. Tem gente aqui de todas as regiões, estou vendo aqui também, ali na região de Getúlio, Baixão. Pessoas de Palmeirinha, do Ribeirão das Flores. Então, aqui está muito bem representado, todos aí na Vapé, da nossa professora também está aí presente. É um motivo de muita alegria, Zé, poder estar aqui nesse momento, representando também o nosso legislativo, porque aqui é onde se faz tudo, onde se fiscaliza, onde se cobra, onde se traz projetos e indicações, que podem estar sempre ajudando ao nosso município. Sabendo que não são muitas dificuldades, mas com Deus no controle e no comando, a gente consegue resolver tudo. Então, eu quero aqui aproveitar para me parabenizar, Zé, por esse programa tão importante, por esse período de 14 anos, né, que você está a frente desse sindicato, trabalhando, ajudando a nossa agricultura, ajudando ao nosso povo de Guaí. Maria Mélia é uma das estruturas que aqui veio contribuir para nos ajudar muito, nos ensinar dentro dessa área. E a você, Léo, parabenizar também por essa integração, juntamente com José Domingo, essa parceria, educação e Senar, que é uma coisa muito importante. E, Léo, já disse tudo, nós precisamos produzir, porque através da produção do homem, do jovem, do outro da cidade, e as crianças e todas as famílias se alimentando, até porque tudo começa lá, para de lá vir até aqui. Então, só me resta agradecer por essa rica oportunidade, desejar um bom dia a vocês, que vocês possam aproveitar bastante tudo aqui que vai ser dito, com certeza vai ser um aprendizado para vocês e para todos nós. Tem alguém também da minha querida Palmeirinha, que eu falei aqui, não estou vendo, a Aurelinda está aí, a professora de lá, da da Palmeirinha? Está aí? A Aurelinda está ali. É isso aí. Então, vocês aproveitem bastante esse curso, porque vai ser muito importante para todos nós. Um abraço. Muito obrigado, José, por uma oportunidade. Me coloco sempre à sua disposição. Você é um parceiro de muitos anos. Quando você veio para esta terra, eu acho que foi um dos primeiros amigos que tive o prazer de lhe abraçar e conhecer, está vendo? Um abraço a todos e até uma próxima oportunidade, assim, se Deus permitir. Obrigado. Obrigado.